Oi gente, olha só que preguiçosa, hoje é sexta-feira, tenho que ir na cidade pagar umas contas e ela, troquei ela, vamos sair, bebê, vamos passear com a mamãe e papai, Sofia, vamos passear com a mamãe e papai? Vamos, vamos passear? Não, quer assistir Peppa Pig, não quer sair não, mas o mamãe já está lá no carro esperando, vamos amor, vamos passear, vamos? Sexta-feira chuvosa hoje, chuva, é muito frio, tem que ir na cidade pagar as contas, ela só chuva, chuva, o mês inteiro chovendo, acho que vai ser o ano inteiro chovendo esse inverno, tá louco? Olha a chuva, gente, está um frio lá fora, eu fui lá no mercado, comprei cebola, R$3,59, não sei se tem um quilo aqui, comprei tomate, R$3,51, comprei o alho, que foi R$4,61, gente, três cabecinhas de alho, olha que caro que está. Eu comprei o coentro em pó, esse temperinho que estava faltando, que foi R$3,70, esse aqui R$4,90, que é o curry, aquele amarelinho que eu gosto, o orégano também que foi R$3 e pouco, Comprei a linhaça, que foi R$4,15, a linhaça, e comprei esse aqui que foi R$3,49, mais sabor, comprei essa páprica doce, tinha páprica picante, mas peguei essa páprica doce, que foi R$3,49 também. Peguei também esse colorau, o óleo, que estava R$3,20, esse aqui foi R$24,00 os dois, R$12,00, R$12,25 cada um, então foi R$24,50, eu adoro esse azeite, e esse suco de soja desse também, que foi R$5,00, esse aqui que estava R$5,90, o feijão, que não quer demais, Aqui no sul eles só consomem feijão preto, mas eu gosto feijão branco, como sou de São Paulo, eu não gosto feijão preto, só para fazer feijoada, e tem essa aqui a soja também, grão, que eu preciso comer, e essa daqui foi R$3,80 cada uma, que é uma conchinha, de pegar sopa, caldo, e isso aqui que é de pegar suco. Vem duas caixas de leite, que estava R$25,00, estava em promoção, e comprei duas cocôs de fralda para a Sofia, esse aqui eu não lembro quanto foi, né Sofia, da Galinha Pintadinha, né bebê, e esse aqui foi R$40,00, da Mônica, que vende R$52,00, que eu coloco para ela dormir, né bebê, não pode sentar em cima, esse da Galinha Pintadinha é aqueles dois lá, dois, né bebê, quem está assistindo, quem está assistindo, o que você está assistindo, fala, hum, está assistindo o que, bebê, eu estou aqui, diz, ela agora, adora, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, de Peppa, é bebê, gente, está muito frio, ontem arrumaram, cortaram os galhos, ontem à noite, ó, ainda estava saindo faísca ali dos fios, parece que cortaram ali o galho, mas ontem à noite estavam saindo faísca ali ainda, aí arrumaram a luz, eu fiquei com medo de acabar de novo, gente, pensa no frio, nossa, está um frio muito grande hoje, gente, fui na cidade, paguei conta, conta, ah, também, quem não tem conta, né, paguei PTU, né, o imposto da casa, paguei conta de loja, conta de loja, Sky, luz, ah, e tem uma boa notícia também, tem uma boa notícia, boa notícia que aquele dinheiro inativo, que eu tinha falado que, que eu acho que a gente não ia receber, aí foi, a Caixa mandou uma mensagem, é, a radioestação aqui da cidade, mandou, falou a mensagem da Caixa, falando que quem nasceu até setembro já liberaram, acho que a partir de amanhã, para pegar o dinheiro, e como eu nasci em dezembro, aí a partir do dia 14 de julho, gente, então, estou muito feliz, porque eu vou poder comprar os restantes do eletrodoméstico, não, assim, só geladeira, que eu vou ver ainda se eu compro o fim do ano, mas pelo menos fogão novo, algumas coisinhas, né, que eu não quero falar, que é surpresa, então, esse dinheiro já vai me ajudar muito, já, vai me ajudar muito, não é muito, não é 10 mil, não é bem menos, é só um pouquinho, mas já vai me ajudar bastante, né, então, graças a Deus, eu acho que eu vou pegar o dinheiro, em nome de Jesus, vou pegar o dinheiro, pequeno, então, estou feliz, por causa disso, né, até porque é o dinheiro da gente, a gente trabalha, daí, pede a conta, aí, ou faz a cor, daí, fica lá, né, o fundo de garantia, a gente não pega, mas a gente vai receber, se Deus quiser, eu vou receber, o mês que vem, então, é isso, gente, a quinta, a sexta-feira, né, parou a chuva, né, choveu mais de um mês sem parar, gente, e as paredes tudo úmidas, e agora, a TV está um pouco alta ali, e agora, parou, mas está um frio, gente, um frio, e a previsão era para cair neve aqui, né, eu queria que caísse neve, mas não esse frio medonho, gente, gente, olha, o sol saiu, não dá para ver direito, porque está na tomada aqui carregando, mas o sol saiu, e eu vou acender meu fogão a lenha, e a Sofia está ali, papando, né, Sofia, hein, bebê, está séria, está com soninho, ela está papando ali, e olhando a musiquinha que ela gosta, gente, eu vou arrumar minha cozinha, vou dar uma limpada, arrumadinha, e mais tarde, eu vou gravar o tão esperado tour pela minha cozinha para vocês, e depois eu tenho que trabalhar aqui, tem uma ótima sexta-feira, gente, para vocês, é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho